Avião com Amado Batista falha, impactante notícia choca o país a vida de grandes cantores brasileiras é cheia de afazeres. Muitas vezes, fica quase impossível conseguir conciliar tantos compromissos. Por isso, muitos usam pequenos aviões para se deslocar entre as cidades brasileiras. É o caso do cantor Amado Batista, um dos nomes de maior prestígio da música nacional. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia neste domingo. 12 de maio, ele acabou sendo vítima de uma péssima notícia. O avião onde ele estava simplesmente não conseguia fazer o pouso, pois o aeroporto não tinha luz na pista. O caso aconteceu na cidade de Jequié, no estado da Bahia. Sem ter como pousar, o piloto ficou circulando a região, enquanto carros de populares eram estacionados ao redor da pista. Tudo com o objetivo do piloto identificar onde o pouso deveria ser realizado. O piloto conseguiu fazer o pouso complicado. No entanto, segundo o aeroporto, ele teria culpa no caso. Isso porque o profissional, que não teve o seu nome revelado, não avisou que faria um pouso no local durante a noite. Quem também se pronunciou foi a prefeitura da região. Por meio de nota, a prefeitura de Jequié, a cerca de 368 quilômetros de Salvador, informou que a aeronave de Amado Batista se aproximou do aeroporto Vicente Grilo, no município, após o pôr do sol. O terminal não funciona no turno da noite e a pista fica apagada, sem condições de pouso. O cantor e sua assessoria, mesmo após o susto, preferem não comentar o caso. Ele não é o primeiro artista a sofrer nos ares. No ano passado, um vídeo da apresentadora Xuxa Meneghel fazendo um pouso de emergência viralizou. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.